Salve, salve rapaziada, OBB atualizada pra vocês rapaziada, não pula o começo desse vídeo, beleza rapaziada Essa OBB aqui é pro Free Fire normal, beleza, se você quer colocar essa Minecraft Free Fire normal Então assista até o final desse vídeo pra vocês não perder nada rapaziada, que é muito importante, beleza OBB atualizada, OBB 64 bits e 32 bits, beleza rapaziada Pro Free Fire normal aí, vai tá funcionando em qualquer celular A renderização dessa OBB é pra celular fraco Se você tem um celular fraquinho, vai rodar, tem no J1 Mini, no forte, essa OBB vai rodar, beleza Por isso que é 197 MB, mas quando você coisa lá, ela fica 200, beleza rapaziada Mas não tem importância não, porque ela foi comprimida o máximo possível pra ajudar o pessoal que tem celular fraco Vai servir em celular forte também, vai servir, beleza rapaziada OBB Graph Minecraft pra qualquer celular, até em computador Se você tem um computador, você pode tá colocando essa OBB Graph Minecraft aqui também, beleza rapaziada Eu vou mostrar como tá no lobby, beleza Então no lobby vai ficar desse jeito, eu vou mostrar também como você vai fazer pra tá colocando essa aqui, beleza Uma maneira diferente que eu vou tá trazendo pra vocês Então rapaziada, esse gráfico tá super light, super atualizado Vocês podem ver, as roupas vai ficar desse jeito, vai mostrar dois personagens assim no fundo Mas não tem problema nenhum rapaziada E ainda vou trazer a OBB com FPS na OBB Sim rapaziada, é OBB com FPS, beleza Então se inscreva no canal e ativa o sininho aí que é muito importante você estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho Porque direto eu trago vídeos aqui, não só de Free Fire, mas também vídeos pra entreter vocês, beleza Então esse canal é diversificado de vídeos, então se inscreva aí e ativa o sininho que é muito importante, beleza rapaziada OBB aí, tá super light pra qualquer celular, levinha rapaziada, não vai pesar quase nada em nenhum celular, beleza rapaziada Não liga muito pra esse galo cantando aí, eu vou mostrar como você vai fazer pra tá colocando aí também, beleza Vai tá funcionando aí os modos da ranqueada aí rapaziada O mapalpin, tem algumas coisas que tá bugando Se você não gostar muito do mapalpin, você apaga o mapalpin aqui, beleza rapaziada Isso aí é o mais importante, primeiramente você tem que prestar atenção, vai tá pegando ranqueado, vai tá pegando CS Eu ainda não joguei direito, mas vou voltar a jogar aí, beleza rapaziada Eu vou trazer ainda uns livesinho, então por isso que eu peço pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho Que é muito importante, beleza OBB super levinha pra vocês, tá mostrando como você vai fazer pra tá colocando aí no seu Firo Firo agora aí, beleza rapaziada Então rapaziada, vocês vão precisar desse bichinho aqui, eu vou deixar no terceiro link dos comentários fixados, beleza Beleza, vocês primeiramente, vocês vão entrar no Android pra saber qual OBB vocês vão pegar, qual a versão, beleza Vocês entra no Android, vem em OBB que tá aqui, vem em com.dts.freefight.th, vocês vão clicar nessa aqui, beleza Aqui rapaziada, vocês vão segurar, segurar não, na verdade vão olhar o seu final Se tiver 71, é 64 bits, beleza 71 no final, 64 bits Se o seu aqui tiver 70 nesse lugar, a sua vai ser de 32 bits Vocês vão no comentário fixado e pegar 32 bits, beleza rapaziada Aí essa aqui, vocês podem estar renomeando ela Caso vocês querem voltar pro gráfico normal, a sua for normal aí, beleza Vocês vão segurar nela aí rapaziada Segura nela e clica aqui ó, em renomear nesse lugar aqui embaixo ó Renomear aqui embaixo Vocês cliquem aqui e aqui vocês vão colocar um 77 na frente Pra poder o Free Fire não identificar que essa aqui é o BB original, beleza Coloca 77, dá um ok e pronto Vocês fez isso, vocês agora podem clicar lá em cima, beleza Que aqui no final não vai identificar que é o BB do Free Fire, beleza Então vocês podem estar fazendo isso aí, o que eu fiz também Vocês vão clicar aqui em cima agora, nesse lugar que eu tô marcando vermelho Vai clicar aqui em memória, nesse lugar verdinho aqui ó Vocês vão vir aqui no download, aqui embaixo, beleza A sua BB quando vocês pegarem vai ficar aqui, beleza A sua de 64 vai ser o final 71 Vocês tem que pegar o final 71, se for de 64 bits E se a sua for de 32 bits, vocês tem que pegar a do final 70 Eu expliquei como faz pra saber, beleza Aí vocês dão um clique em cima dela, cliquem em exibir ou extrair aqui Não faz diferença, eu vou clicar em extrair porque é bem melhor Se você não sabe passar pelo encurtador, tem um no finalzinho do vídeo em cima, beleza Então o Graph Minecraft é esse aqui, vocês vão segurar nele e vão clicar aqui em copiar, beleza Clicou em copiar, vocês vão clicar aqui em cima, eu tô marcando Vem aqui em memória, não tá verdinho aqui Clica em Android, que tá aqui, beleza Clica em OBB, beleza Clica aqui em Free Fire DTS, Free Fire TH, é com DTS E aqui vocês vão estar colando, beleza Não vai influenciar nada na que vocês deixou original aí Caso vocês queiram tirar o gráfico, vocês podem voltar aqui E pode estar excluindo, beleza Só vocês chegarem aqui e renomearem essa aqui Como eu vou fazer pra voltar ao gráfico normal Vocês vão excluir essa que tá aqui em cima Vocês seguram nela e cliquem em excluir Mas caso vocês não querem o gráfico, beleza Clica em excluir, pronto, excluiu Agora é só você renomear ao bebê original de volta Beleza Clica em renomear E aqui você apaga o 7x7 que é a sua bebê oficial Normal do Free Fire vai estar funcionando aí Sem risco de banho ou alguma coisa Igual ao Graph Minecraft, sem risco de banho Então rapaziada, aqui eu vou estar ensinando vocês também Passar pelo encurtador, quem não sabe passar Vocês vai clicar nesse aqui, continuar, beleza Clica aqui E aqui vocês vão estar esperando esse segundinho aqui em cima passar, rapaziada Sim, é essencial que vocês esperem esse segundinho passar Pra poder liberar o link Só você esperar Olha aí, pronto Apareceu isso aqui, vocês vão clicar em obter link aqui E vai clicar no botão voltar aqui embaixo Clica nesse botão voltar Clica, clica, clica Se não voltar, rapaziada Vocês fecham só essa aba aqui nova que abriu, beleza Vocês cliquem em aba aí do seu celular se tiver E vai fechar essa aba nova que abriu Como o meu não quer voltar nem lascando Eu vou clicar na abazinha que tem aqui embaixo Aqui, essas bichinhas de aba Vou fechar a aba que abriu E vou abrir a aba antiga que tava do link Beleza Eu clico nele de volta Abriu de novo Eu clico em voltar Clica em voltar, clica em voltar Pronto, abriu de novo Vou clicar de novo em obter link Cliquei em obter Cliquei, cliquei Pronto, deu uma travadinha assim É porque já entrou pra você pegar o gráfico de Minecraft aí Beleza, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Valeu e eu fui Fui